Salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo arrepiante e envolvente no canal Sigma Terror. Antes de mergulharmos na sombra desta nova narrativa de terror, quero expressar minha sincera gratidão pela paciência e compreensão de vocês. Sei que prometi uma regularidade semanal em nossos vídeos e peço desculpas pela pausa inesperada. Nas últimas semanas, enfrentei um turbilhão de acontecimentos que exigiram quase todo o meu tempo. Embora tenha havido uma pausa nas publicações, garanto que minha dedicação ao canal não diminuiu. Pelo contrário, aproveitei esse período para gravar uma série de histórias que ainda estão por ser editadas e compartilhadas aqui. Mas asseguro que o material já está preparado e aguardando o momento certo. A razão por trás dessa breve interrupção foi por uma conquista pessoal significativa. Eu passei no concurso público da minha cidade e isso me obrigou a navegar por um mar de burocracias, incluindo documentação e exames médicos, preparando-me para iniciar essa nova fase como servidor público. Com isso em mente, eu organizei uma agenda de gravações, garantindo que tenhamos conteúdo suficiente para eu apenas editar e depois publicar nos momentos livres. Assim, nosso canal continuará a ser um farol no escuro, trazendo histórias de terror que tanto amamos sem interrupções. E agora, com as boas-vindas dadas e os agradecimentos feitos, é hora de voltar a nossa programação regular, repleta de contos que farão seu coração bater mais forte. Preparados? Esta semana e nas que virão, prometo trazer ainda mais arrepios com nossas histórias, incluindo conteúdo exclusivo para nossos membros. E uma curiosidade sobre essa história que está por vir, ela tem relação direta com outra história que já postei aqui há algum tempo, chamada Embora não seja obrigatório ouvir uma para entender a outra, seria bacana que vocês escutassem as duas, pois se trata de certa forma da mesma coisa. Então, quando terminar de ouvir essa história, na descrição já tem um link da outra história para você assistir em sequência. Não quero dar spoilers, então vamos direto para a história. Eu não vou te contar muito sobre mim mesmo. Eu não vou contar minha história de vida aqui, mesmo porque não é relevante. Basta dizer que sou um cara comum, com um trabalho bem remunerado, mas não interessante. Um trabalho que, pelo menos, me permite perseguir minhas duas paixões na vida. História e viagens. Desde pequeno, sempre fui fascinado pela história. E, particularmente, pela história militar, tendo estudado o assunto na escola e na faculdade. Como adulto, continuo a devorar livros enquanto uso meu tempo de inatividade para visitar museus e antigos campos de batalha em todo o mundo. Eu estive em todos os lugares, desde as praias da Normandia até as selvas do sudeste da Ásia. E visitei instituições tão diversas quanto o Museu Imperial da Guerra em Londres até o Museu Militar da Revolução Popular Chinesa em Pequim. Alguns podem chamar isso de fascínio mórbido com a guerra e destruição. Mas eu tenho uma grande admiração e respeito por aqueles homens e mulheres que lutaram e, muitas vezes, deram suas vidas por causas que eles tantos prezavam. E eu acredito que seus sacrifícios devem ser lembrados. Da mesma forma, eu sou um grande crente no velho ditado que diz Uma geração que ignora a história não tem passado nem futuro. Além das minhas viagens, também sou membro de vários fóruns e grupos online, juntamente com outros entusiastas da história militar de várias partes do mundo. Nosso objetivo não é apenas se envolver em um debate animado, mas também trocar conhecimentos e achados. Veja, há muitos pequenos e obscuros museus militares espalhados pelo mundo, ligado a batalhas e conflitos que poucas pessoas estão cientes. Muitas vezes, essas pequenas exposições de meio período são degradadas e de má qualidade. Mas, às vezes, encontramos gemas escondidas contando histórias que nunca chegaram aos livros de história. Encontra-se como estes que compartilhamos nos fóruns para o benefício dos nossos colegas. Foi através de um destes tópicos que ouvi pela primeira vez sobre o Museu da Guerra Final da Humanidade. Esta instituição não tem presença online ou um número de telefone listado e não é financiado por nenhuma consensão federal ou estadual. Além disso, ninguém em nosso grupo sabia do que consistiam as exposições do museu. O nome em si era um quebra-cabeça, sugerindo uma previsão de um conflito que pode acontecer no futuro. Conseguimos encontrar um endereço físico, mas isso só aumentou o mistério. Não vou revelar a localização exata do misterioso museu por razões que se tornaram claras em breve. Basta dizer que está localizado em algum lugar no centro-oeste americano. Um endereço que se poderia descrever como no meio do nada. Nada no Google Maps sugeriu que havia um edifício significativo nas proximidades. Além disso, não houve batalhas ou mesmo escaramuças na área em que poderíamos encontrar. Nada durante a Guerra Civil ou qualquer um dos numerosos conflitos com tribos nativas americanas. Tudo o que realmente tivemos que seguir foi um review de um post anônimo que descreveu sua visita ao museu como uma experiência de mudança de vida. E ele recomendou fortemente uma viagem à instituição. A coisa toda parecia bastante suspeita e a maioria dos membros do grupo escreveu isso como uma farsa. No entanto, eu ainda estava intrigado com o mistério. E, por sorte, eu deveria participar de uma conferência de trabalho em uma cidade a cerca de duas horas de carro do local. Eu tinha um dia de folga para me ocupar antes de meu voo para casa. Então, decidi fazer a viagem. Eu percebi que poderia ser uma perseguição de ganso selvagem, mas considerei que valia a pena arriscar. Apenas no caso de eu encontrar uma joia escondida. Nunca, nos meus piores pesadelos, eu poderia ter imaginado o que eu realmente encontraria. A viagem para fora naquela manhã foi sem intercorrências. Quando eu saí da cidade em direção ao oeste, logo, deixando para trás os subúrbios arborizados antes de passar por milhas após milha de terras agrícolas planas. Deixei a interestadual e me vi dirigindo ao longo de uma estrada mal conservada e abandonada. Quanto mais longe eu saía da civilização, menos confiante eu me sentia sobre encontrar qualquer coisa de significativo aqui na parte de trás do além. Meu coração afundou quando cheguei ao local e não encontrei nada além de um posto de gasolina há muito tempo abandonado, com bombas velhas enferrujadas e um pátio vandalizado, sua fachada de vidro quebrada e o interior esviscerada. Eu me senti como um tolo, tendo conduzido todo este caminho por nada. No entanto, eu decidi sair do meu carro alugado e dar um passeio ao redor da estrutura decrépita, apenas por uma remota possibilidade de encontrar algo de interessante. Foi quando eu ouvi uma figura solitária emergindo do pátio em ruínas e caminhando em minha direção, com um sorriso largo mas, de alguma forma, sinistra gravado nos lábios. Eu dei um passo para trás quando ele se aproximou, sua mão estendida. Ele era um indivíduo de aparência estranha, vestido com uma jaqueta tweed e um colete apertado, e ostentando uma barba cinza arrumada e óculos inteligentemente moldurados. Seu sorriso largo parecia colocado e havia um brilho em seus olhos azuis profundos que sugeriam uma malícia mal escondida. Em suma, o homem tinha uma aparência em comum, embora externamente ele não parecesse muito diferente de outros tipos acadêmicos excêntricos que você esperaria encontrar em instituições excêntricas. No entanto, havia algo de errado sobre ele que me colocou no limite. Ele não parecia pegar o meu desconforto. No entanto, ele continuou a estender a mão enquanto falava comigo com uma voz suave, mas claramente audível. Bom dia, senhor. É um prazer conhecê-lo. Eu acredito que sua jornada até aqui foi bastante desgastante, não é? Eu não queria apertar a mão dele, mas me senti obrigado a fazê-lo. Seu aperto estava apertado e sua palma gelada. Eu não sabia muito bem o que dizer, então murmurei minha resposta. Ah, não, nem tanto. Obrigado. Oh, isso é muito bom de ouvir. O homem respondeu com entusiasmo depois que ele finalmente soltou minha mão. Bem, então, senhor. É um prazer recebê-lo no Museu da Guerra Final da Humanidade. Eu sou o curador deste estabelecimento e será minha honra atuar como seu guia pela turnê esta manhã. Fiquei totalmente confuso com este ponto, com uma série de perguntas correndo pela minha cabeça. Perguntei o mais óbvio. Mas não há nenhum museu aqui, não é? Na verdade, há sim, senhor. Embora eu entenda sua confusão. Nossa instituição está de fato localizada abaixo do solo. Debaixo dos nossos pés. Nós achamos melhor assim. Para manter nossa instituição fora do mapa. Essa explicação só me confundiu ainda mais. Eu não entendo. Por que você não quer que as pessoas saibam sobre este lugar? Vocês não querem incentivar mais visitantes? O curador riu de uma maneira desdenhosa, quase zombeteira. Bem, senhor. Nós não somos o tipo de instituição que deseja atrair as massas. Nós certamente não queremos ônibus cheios de turistas aqui. Porque preferimos apelar diretamente aos conhecedores de conflitos, como você. Aqueles que estão dispostos a fazer um esforço extra para nos encontrar. Ok. Eu disse desconfortavelmente. Toda a situação levantou muitas bandeiras vermelhas. E eu estava começando a questionar minha decisão de vir aqui sozinho. É verdade que o curador não se parecia com o tipo que atiraria na minha cabeça para que ele pudesse roubar meu carro e minha carteira. No entanto, toda a situação era muito enervante. Não havia nenhuma maneira que ele poderia saber que eu estava vindo aqui hoje. Então, por que este homem estava aqui esperando por mim? Não fazia nenhum sentido. Ele parecia notar o meu desconforto. No entanto, falando comigo em um tom mais simpático. Posso notar que você tem suas dúvidas, senhor. Isso é compreensível. Afinal, nosso pequeno museu é pouco convencional. No entanto, prometo que todas as suas perguntas serão respondidas durante o nosso passeio. Agora, você gostaria de me acompanhar até o elevador? O que? Agora? Eu disse com surpresa. Não preciso comprar um ingresso? E não há outros convidados vindo? O curador sorriu magramente enquanto balançava a cabeça. Nós não cobramos taxa de entrada. E eu prefiro fazer passeios individuais. Muito mais pessoal, não acha? E sim, agora. Com isso, ele virou as costas para mim e começou a caminhar em direção ao pátio do posto de gasolina. Eu tinha uma decisão a tomar naquele momento. Eu podia virar os saltos e correr de volta para meu carro, ou poderia seguir este homem misterioso e ver onde ele me levaria. Eu sei o que eu deveria ter feito, mas eu ainda me senti atraído pelo mistério. A curiosidade por ser uma coisa perigosa. E eu deixo tirar o melhor de mim naquele dia. Eu segui passando pelas bombas de gás desativada e no pátio quebrado, quase tropeçando no lixo e detritos variados. Isso não era como uma entrada de qualquer museu que eu já tinha visto antes. O que me chamou a atenção, no entanto, foi a porta do elevador localizada na extremidade traseira do prédio decrépito. Parecia que tinha sido recém-instalado a um custo considerável. Aço inoxidável, com um piso digital e botões iluminados e prontos para apertar. O curador chamou o elevador e eu a assisti enquanto as portas se abriam. Depois de você. Disse o curador enquanto se aproximava do elevador de espera. Eu hesitei por apenas um segundo antes de avançar, sentindo-me mais do que um pouco desconfortável quando o curador me seguiu para dentro e a porta se fechou. Eu não sei até onde o elevador desceu para as entranhas da terra, mas parecia que estávamos indo para baixo por uma eternidade. Ao longo da descida, o curador ficou perfeitamente parado. Seu sorriso foi embora enquanto ele olhava direto para mim com os olhos mortos. Eu me senti nervoso naquele momento, pois temia que o curador atacasse com a intenção de me fazer mal físico. Pensei que talvez precisasse me defender, mas ele nunca moveu um músculo. Eu senti o alívio quando o elevador finalmente chegou ao andar inferior e as portas se abriram com um pingue. Mas, claro, eu não tinha ideia do que estava diante de mim. Saímos do elevador e o curador me levou por um longo corredor de concreto. Eu percebi com o exposto eu realmente estava lá embaixo, como meu coração batia mais rápido e comecei a suar muito. O... o que é este lugar? Eu perguntei nervosamente. O curador respondeu sem me virar para me enfrentar. Uma antiga instalação do governo, que adquiremos para nossos propósitos. Uma instalação do governo. Eu tinha diante de mim um antigo silo de mísseis ou abrigo de precipitação. Isso só aumentou o mistério e a minha apreensão. Finalmente, chegamos ao fim do corredor e encontramos uma porta de segurança bloqueando o nosso caminho. O curador digitou um código em um teclado, abrindo e me convidando para dentro. Quando atravessei essas portas, não pude acreditar no que vi. Uma vasta câmara subterrânea. Seu teto de pelo menos 20 metros de altura e com o comprimento do tamanho de dois campos de futebol. E o vasto bunker estava cheio de hardware militar e armas. Telas grandes exibindo imagens e tantas exposições através do vidro perpex. Era literalmente um tesouro da história militar, fazendo um dos museus mais impressionantes que eu já vi. A única coisa que faltava era uma loja de presentes. Fiquei realmente espantado com o que vi diante de mim enquanto caminhava para a frente em um estado de admiração. Apenas para o curador me parar em minhas trilhas enquanto ele colocava uma mão gelada em meu ombro e sussurrava em meu ouvido. Por favor, senhor. Devo insistir que nos atentamos à torneia oficial. Sim, eu entendo. Eu respondi. Como vocês conseguiram todo esse hardware? Tudo será revelado, senhor. Você só precisa ser paciente. Agora, vamos começar? Eu acenei com a cabeça e me submeti aos desejos dele. Ele me levou à primeira exposição. O curador começou a falar em um tom de voz autoritário. O que é a guerra se não um ato de conquista? E a conquista é meramente a exploração da fraqueza. O tempo antes da guerra final foi de decadência. A civilização humana atingiu seu ponto mais baixo durante a primeira metade do século XXI. Um resultado inevitável de corrupção, conflitos, terrorismo, pandemias, ganância e destruição ambiental. Tudo isso significava que o tempo estava perfeito para os inimigos da humanidade fazerem o seu movimento. Inimigos da humanidade. Essa expressão me intrigou, mas fiquem em silêncio por enquanto, esperando descobrir mais. E, claro, nós desempenhamos nosso papel na promoção do caos, usando os cinco pilares para espalhar o medo e o ódio. Ele fez um sinal em direção a uma grande tela, que, de repente, ganhou luz e vida. A tela exibia imagens de câmera de segurança de um complexo de escritório dividido em cubículos, com trabalhadores sentados e olhando para monitores. Um segundo depois, um atirador solitário armado com um fuzil irrompeu no prédio, atirando sem piedade nos trabalhadores desarmados, caçando-os pelo complexo enquanto recarregava, massacrando pelo menos uma dúzia de pessoas antes de sair de cena, deixando sangue e corpos no chão atrás de si. A próxima filmagem mostrou um homem com um casaco pesado entrando no que parecia ser um local de culto, com paroquianos ajoelhados em oração ao longo dos bancos. O homem andou na metade do corredor antes de ser notado, de repente, descartando seu casaco pesado para revelar uma bomba amarrada ao seu peito. Antes que alguém pudesse reagir, ele detonou o dispositivo e o feed da câmera foi substituído por estática. Achei as imagens desses ataques terroristas excessivamente gráficas e desagradáveis, mas não fiz nenhum comentário. Além da exibição de vídeo, várias exposições atrás do vidro, incluindo um rifle de assalto AR-15 e um colete suicida, juntamente com detalhes de vários outros ataques, bem como vários esquemas para promover a divisão política e manipular os mercados financeiros. Quando terminei de revisar as exposições e o material, o curador me levou para a próxima sessão do museu intitulado como A Primeira Greve. Sem dúvida, você já ouviu falar dos quatro cavaleiros do apocalipse. Conquista, Guerra, Fome e Morte Bem, os cavaleiros são um pouco antiquados para esta era moderna, e, em vez disso, recrutamos quatro pilotos. Agentes adormecidos, confiáveis e respeitados depois de longas e ilustres carreiras, as últimas pessoas que seriam suspeitas. Quando ativados, nossos pilotos assumiram o controle de quatro voos, coordenando simultaneamente duas colisões no ar, matando centenas e espalhando medo e confusão por todo o mundo. Ele iniciou um vídeo de reportagem mostrando explosões no céu e destroços caindo na terra. Eu esforcei minha memória, mas não conseguia lembrar de tal ataque terrorista, embora tenha notado que havia semelhanças com a atrocidade de 11 de setembro. É uma coisa terrível, eu disse. Mas já vimos ataques terroristas como esse antes. Como é que este é pior? O curador assentiu com a cabeça sorrindo levemente quando ele respondeu. O que importa não é o número de vítimas, mas sim as pessoas que morreram. Um dos aviões transportava o secretário-geral da ONU. O segundo detinha o bilionário tecnológico mais rico do mundo. O terceiro, transportando o chefe da igreja romana. E o quarto, que era o Air Force One, matando o presidente dos Estados Unidos e a maioria de sua equipe sênior. Eu respondi, mal suprimindo um sorriso. Eu pensei que teria lembrado se o presidente e o papa tivessem sido mortos por terroristas no mesmo dia. Obviamente, tudo isso era falso. Mas, por que alguém iria fazer tais esforços? Eu pensei nisso por um momento. Observando o grande custo que deve ter sido para converter esse espaço e altos valores de produção das imagens de notícias e os vídeos exibidos. Eu achei que um grande estúdio de Hollywood devia estar envolvido. E talvez, tudo isso fosse alguma pegadinha para promover um novo filme de grande sucesso. Talvez, eles estivessem me filmando agora, esperando para ver minha reação. Esta era a única explicação lógica que eu poderia pensar e, então, eu decidi jogar junto e ver o que acontecia. O curador me guiou pelo resto da exposição, que incluía destroços dos aviões abatidos e perfis das vítimas. E, então, nós seguimos para a área intitulada como Choque e Pavor. O fim do mundo começa de forma adequadamente climática, continuou o curador, com desastres aparentemente naturais de ferocidade sem precedentes. Terremotos, terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis. Milhares morrerão em poucas horas. Mas, isso é apenas o começo. Ele me fez um sinal em direção a uma tela, que mostrava imagens de ruas de cidades devastadas, inundações em massa arrastando hectares de terras agrícolas e filas de milhares de refugiados fugindo de áreas de desastre. Em seguida, as notícias mostraram imagens aéreas de enormes e profundos buracos. Dezenas deles espalhados por todos os continentes. Os apresentadores de notícias explicaram como cada buraco tinha centenas de pés de largura e profundidade desconhecida. E todos os especialistas entrevistados estavam perplexos com sua súbita aparição. Enquanto eu assistia a filmagem, o curador sussurrou no meu ouvido, oferecendo uma explicação com apenas duas palavras arrepiantes. Bocas do inferno. A tela seguinte mostrou que parecia ser imagens de satélite de um dos buracos. Fiquei surpreso ao ver dezenas e, em seguida, centenas do que eu só poderia descrever como bolas de fogo emergindo do buraco e disparando em todas as direções. Uma parede de chamas diferente de tudo que eu já tinha testemunhado antes. Um narrador falou sobre as imagens em uma voz monótona, explicando como cada bola de fogo era do tamanho de um automóvel e como eles parecem ser guiados por um poder desconhecido, cada um com seu próprio alvo específico. Milhares de bocas do inferno no mundo inteiro, acrescentou ao curador. E milhares de bolas de fogo emergem de cada um, significando milhões de ataques coordenados contra todos os estados, nações do planeta. Mais clipes se seguiram, e ficou claro que as bolas de fogo eram praticamente imparáveis. Em uma cena, um míssil terra-ar foi disparado, mas simplesmente passou através da esfera flamejante, nem mesmo desviando-a de seu curso. O próximo clipe mostrou um esquadrão de F-22 Raptors voando em formação, todos de repente sendo atingidos no ar, explodidos em pedacinhos antes que seus pilotos ou sistemas de defesa automatizados pudessem reagir. A filmagem mudou para edifícios icônicos em todo o mundo. A Casa Branca, o Pentágono, Westminster, o Gremlin e o Grande Salão do Povo. Isso pra citar apenas alguns. Eles estavam todos em chamas, queimando no chão após vários ataques. Eu tive que admitir que tudo parecia muito realista, mesmo que a destruição de marcos famosos seja uma espécie de clichê de filmes de desastre. Ao lado das telas grandes, havia uma série de adereços em exibição, incluindo restos carbonizados da Resolute Desk, normalmente encontrados no Salão Oval. A ofensiva de choque e pavor foi um sucesso, continuou o curador, incapacitando os governos globais e comandos militares. Assim, o cenário foi definido para o início do avanço terrestre. Ele então me levou para a próxima exposição, simplesmente chamada de Invasão. Esta era a maior parte do museu até agora, e o que eu vi lá realmente me abalou profundamente. Uma projeção em uma tela grande mostrou uma série de imagens chocantes de carnificina e morte. O primeiro mostrou um enorme porta-aviões em mar aberto. O navio de guerra parecia estar navegando em um mar calmo, até que as águas ao redor começou a borbulhar como se estivesse fervendo. Uma enorme sombra apareceu sob a superfície, o tipo que só poderia ser lançado por uma criatura marinha de tamanho inacreditável. O Leviatã não veio à tona, mas ampliou seus oito tentáculos enormes, cada um com 10 a 15 metros de espessura. Os tentáculos apertou seu aperto mortal ao redor do corpo do vasto navio de guerra, usando sua imensa força para puxar o para baixo na água. Eu assisti com horror como o porta-aviões foi virado de lado, jogando aviões e marinheiros em defesa nas águas ferventes abaixo. Em seguida, um take aéreo de uma praia. De repente, agredido por enormes criaturas semelhantes a serpentes que emergiram das ondas, deslizando pelas areias em direção a uma fila de espera de soldados e policiais que tentaram montar uma defesa com pouco efeito. Eles dispararam contra as cobras com rifles e pistolas, mas as serpentes continuaram chegando. Em um momento, eles estavam no topo dos defensores, literalmente devorando os homens e engolindo-os inteiros. Com as defesas derrotadas, os monstros estavam livres para atacar a cidade e além. O curador permaneceu em silêncio por vários minutos, deixando a filmagem falar por si só. Embora ele tenha oferecido um breve comentário antes da próxima cena. Nossa ofensiva foi assistida por aliados locais, embora muitos deles não fossem exatamente participantes dispostos. Para enfatizar o ponto, assisti a um filme de uma praça aberta, que reconheci como sendo a Praça da Paz Celestial em Pequim. Uma companhia de tropas chinesas montou um parâmetro defensivo, apenas para ser atacada por milhares de civis em um estado zumbificado, gritando assassinato sangrento enquanto eles literalmente se jogavam na linha de soldados fortemente armados. As tropas abriram fogo com todas as armas em seu arsenal, matando centenas em questão de minutos. Mas a horda continuou chegando, com os zumbis subindo sobre os cadáveres de seus companheiros para alcançar seu objetivo. Logo, a horda dominou os soldados, literalmente rasgando as tropas em pedaços e sujando a praça com seu sangue e coragem. Foi horrível, mas havia algo pior por vir. O próximo take mostrou as câmeras de capacete de soldado se movendo através de uma área florestal no escuro, usando uma visão noturna para examinar os seus arredores. Eu os ouvi falar um com os outros através dos seus fósseis. Todos eles tinham sotaques britânicos, fazendo-me pensar que deviam ser forças especiais do Reino Unido, provavelmente o Sass. A atmosfera estava tensa, e parecia que as tropas estavam esperando um ataque ou emboscada a qualquer momento. De repente, houve uma rápida explosão de movimento no caminho à frente, quando uma criatura saltou sobre o soldado principal antes que ele fosse capaz de reagir, arrastando seu corpo. Os gritos do homem ainda eram audíveis quando o comandante deu a ordem para abrir fogo, e a tela estava cheia de balas de rastreamento e o caos de batalha. Mais ataques se seguiram, com soldados sendo cortados em pedaços ou arrastados para a linha das árvores por criaturas que se moviam tão rapidamente que eram impossíveis de derrubar. E então, o soldado com a câmera do capacete olhou para cima, vendo um monstro empoleirado em uma árvore diretamente acima de sua cabeça. Ele iluminou a criatura com a lanterna montada em sua arma, revelando o que só posso descrever como... como um lobisomem. Seus dentes e garras afiadas e olhos queimando um vermelho demoníaco. O soldado puxou o gatilho uma fração de segundo depois que o lobisomem saltou da árvore, mas já era tarde demais. O monstro rasgou nele, rasgando e destroçando sua carne em um frenese violento. O homem gritou antes de sua câmera cortar. A cena final no rolo foi ainda mais chocante. A visão da câmera mostrava uma rua de uma cidade em algum lugar nos Estados Unidos, uma cidade transformada em uma zona de guerra. Um grupo de tropas americanas tinha criado um bloqueio de estrada e estava enfrentando um inimigo ainda invisível. O chão tremia, indicando que algo enorme e poderoso estava descendo a rua. E um momento depois, veio à vista. Um enorme demônio. Facilmente entre 15 a 20 metros de altura. Tinha a cabeça de touro, com chifres e um focinho cheio de dentes enormes e olhos queimando tão vermelhos quanto o sol. Seu corpo pareceu de um homem, e suas pernas poderosas como as de uma cabra, completa com cascos fendidos que rachavam a pista enquanto a monstruosidade marchava ao longo da rua suburbana. Os soldados abriram fogo com reflexo de assalto e uma metralhadora montada em cima de um Hanven blindado. Mas suas balas não tiveram efeito. Apenas saltando do corpo da besta como se sua pele fosse feita de aço. De repente, um projétil foi disparado de algum lugar fora da tela. O projétil atingiu o demônio em seu tronco. Fazendo com que a besta rugia em voz alta com dor e raiva. O monstro reagiu puxando uma arma de sua bainha. Uma espada feita de fogo e, pelo menos, o comprimento de dois homens. Com uma poderosa varredura, tirou uma dúzia de soldados, literalmente cortando-os em dois. Manchando a rua com suas entranhas e órgãos internos. Os homens gritaram quando o demônio usou sua espada para esmagar o telhado do Hanven antes de continuar seu avanço pela rua cheia de sangue. Um momento depois, outros dois demônios, tão grandes quanto o forte quanto seu líder, marcharam para a guerra. Terminando com todos os sobreviventes com suas espadas ou esmagando-os sob seus cascos. Havia muitas outras cenas de atrocidades brutais e monstros andando pela terra. Mas, por mais difícil que a filmagem tenha sido, não foi nada em comparação às exposições localizadas nesta sessão do museu. O curador me dirigiu para um grupo de soldados fictícios atrás de vidro. Uma dúzia de tropas de diferentes exércitos. Americanos, russos, chineses, indianos e outros. Todos vestidos com uniformes de combate nacionais e com rifles de assalto presos em seus peitos. Foi apenas em uma inspeção mais próxima que eu percebi que não eram manequins de plásticos vestidos de uniforme, mas sim cadáveres mumificados. Homens mortos com pele descolorida. Seus olhos removidos e cavidades vazias olhando para mim. Os corpos eram assustadoramente realistas e totalmente grotescos. Eu olhei para o curador para uma explicação, mas ele apenas encolheu os ombros antes de responder. Eu gostaria de dizer que eles lutaram bravemente, mas a verdade é que a maioria dos exércitos da humanidade foi esmagada em questão de dias. Eu balancei a cabeça, incrédulo, espantado com os extremos que lhes haviam chegado. Ainda mesmerizado, eu vaguei pelo resto das exposições enquanto o curador pacientemente esperava que eu terminasse. Acima da minha cabeça, pendurado no teto, estava a fuselagem de um jato F-35 Lightning. Uma de suas asas havia sido arrancada, mas, de outra forma, estava quase intacto. Olhei para o cockpit destruído e notei que os restos carbonizados do piloto ainda estavam lá dentro. Abaixo da aeronave, estava um tanque russo, T-14 Armata, com um enorme buraco claramente visível através do topo de sua torre, fazendo com que pareça uma lata perfurada. Havia muito mais veículos e armas em exibição, equipamentos militares de última geração que teriam custado milhões para fabricar e manter, agora reduzido a pedaços inúteis de lixo. Foi uma visão extraordinária, mas, ao mesmo tempo, horripilante, e comecei a questionar os motivos de quem tinha estabelecido tudo isso. Quando terminei minha resenha, o curador me apontou para outra tela grande e me ofereceu mais narrativa. Os remanescentes sobreviventes dos líderes políticos e militares da Terra se esconderam em seus bunkers durante os últimos dias. Desesperados e sem opções, eles autorizaram ataques nucleares contra as bocas do inferno, esperando que pudessem enromper a invasão. Mas, infelizmente, eles só conseguiram matar milhões de pessoas, enquanto apressavam a destruição do planeta. A tela mostrava imagens de ataques de mísseis balísticos intercontinentais, de detonações nucleares mais brilhantes que o Sol, nuvens em forma de cogumelo subindo aos céus e de paisagens devastadas, com cidades inteiras reduzidas a ruínas e escombros. Um mapa apareceu mostrando locais dos ataques nucleares pontilhados por todo o globo. O resultado desses ataques coordenados certamente seria cataclísmico. O curador me deu tempo para absorver tudo antes de me levar para a próxima e penúltima sessão intitulada como Os Espólios da Guerra. Com a vitória agora assegurada, chegou a hora de meu mestre reivindicar o que é seu, ou seja, os corpos e as almas dos conquistados. Ele me levou através de uma exibição grotesca de cabeças humanas cortadas, de alguma forma preservadas e montadas em cima de espinhos atrás de vidro perpex. Seus olhos mortos ainda abertos e olhando para mim de uma maneira acusatória. As cabeças decapitadas pareciam líderes políticos, militares, empresariais e religiosos, vários dos quais reconheci das notícias. A semelhança era estranha, até o menor dos detalhes. Eu passei pela exibição macabra, achando toda a experiência extremamente enervante. Eu vi o curador me observando enquanto prossegui através da exposição sombria. Eu notei que ele estava sorrindo, aparentemente tendo prazer no meu desconforto e nojo. Quando eu estava acabado, ele me dirigiu para uma tela final, permitindo que as imagens falassem por si mesmas. O vídeo mostrou clipes de paisagens devastadas e sem vida. O sol bloqueado por uma espécie de nuvem de poeira radioativa. Em seguida, veio a imagem de um enorme demônio de pé sobre um grupo de prisioneiros derrotados, rindo cruelmente quando ele usou sua espada de fogo para cortar os prisioneiros de guerra em pedaços. E finalmente, as imagens horríveis de uma linha de refugiados, magros, marchando lentamente por uma terra morta. Homens, mulheres e crianças. Muitos mostrando os sinais de envenenamento avançado por radiação. Sua pele gravemente queimada e corpos cobertos de tumores cancerígenos. Eles estavam totalmente derrotados, com a cabeça baixa enquanto avançavam para um destino desconhecido. Vários caíram na lama, tão fracos que não puderam continuar. E seus companheiros refugiados não fizeram nenhum esforço para ajudar as vítimas, em vez disso, continuando com sua sombria marcha até a morte para lugar nenhum. Eu me senti fisicamente doente depois de assistir a essas cenas horríveis e levei um momento para me recompor e voltar à realidade. Tudo o que eu tinha visto, tudo o que ele me expôs, tudo parecia tão real. Mas eu tinha que me lembrar que não poderia ser real. Voltei para o curador, que ficou em silêncio ao meu lado. Ou seja, para desafiá-lo a expor sua farsa doente. Bem, senhor, eu comecei. Este show que você fez hoje, obviamente, houve um grande esforço e despesa para tudo isso. Mas eu acho que era de você me dizer a verdade. Qual a verdadeira história disso aqui? Qual o objetivo disso tudo? O curador me surpreendeu ao responder com risos altos ecoando das paredes. Honestamente, senhor, depois de tudo que você viu e ouviu, você ainda não acredita? Claro que não. Eu bufei em descrença. Nenhum desses eventos que você me mostrou aconteceu no mundo real. Eles ainda não aconteceram. Ele respondeu sarcasticamente. Tudo o que você viu aqui é o futuro. Este é o destino da humanidade. Agora era a minha vez de rir. Ridículo. Eu exclamei. Você acha que eu devo ser algum maldito tolo, não é? O curador sorriu e eu notei um brilho malicioso em seu rosto. Bem, senhor, eu posso ver que você é do tipo cínico. Mas não se preocupe. Temos uma exposição privada especial para pessoas como vocês. Para aqueles que precisam de provas indiscutíveis. Claro, se você quiser me seguir até o próximo anexo. Ele me levou para uma parede do bunker, onde outra porta de segurança estava localizada. Ele rapidamente digitou um código para abrir a porta e revelar uma câmara escura dentro. Com alguma trepitação, eu caminhei para a escuridão. Observando o fedor dentro, que me lembrou um zoológico ou canis. A escuridão estava toda abrangente e o silêncio ensurdecedor. Que foi até que o curador acendeu as luzes e... Todo o inferno se soltou. Como eu fui atingido por uma fusão infernal de visões e sons. Tão aterrorizante que eu fui forçado a recuar. Apenas para encontrar a porta de segurança que já tinha sido fechada. Me prendendo dentro com esses horrores indescritíveis. Quando eu finalmente me senti corajoso o suficiente para me virar. Eu me encontrei cara a cara com um exército literal de pesadelos. Monstros mal contidos e tão loucos quanto o inferno. Eu vi uma enorme bola de fogo. O mesmo que os dois filmes agora, trancada através de uma tela de vidro grossa. Queimava tão brilhante quanto o sol que caiu contra as paredes da prisão. E quando examinei a esfera ardente em maior detalhe. Eu jurei que podia ver um rosto humano dentro das chamas. Uma alma atormentada presa dentro dela. No outro lado da câmara, havia um lobisomem. Seu dente de sangue preso em uma gaiola. Rosnando e rosnando enquanto tentava se libertar. Seus olhos vermelhos queimavam de ódio. Enquanto suas garras e dentes se rendiam nas barras laterais. Além do lobo, um enorme tanque de água. Contendo uma serpente em esfera. Uma escala de pelo menos 20 metros de comprimento. Com presas como facas de bife. Ele circulou freneticamente dentro do tanque. Salpicando a água turva contra o corpo. E por último. Mas certamente não menos importante. O monstro estava preso a correntes. E atrás do vidro reforçado na extremidade da câmara. Um demônio tão alto que seus chifres quase tocavam o teto. A monstruosidade era quase idêntica ao que eu tinha visto nos vídeos. Quase 20 metros de altura. Com cabeça de um touro. Corpo de homem. E cascos fendidos de uma cabra. O demônio rugiu enquanto lutava com suas correntes. Seus olhos malignos se concentravam em mim. Enquanto puxava com todas as suas forças. Eu me acovardo no canto. Aterrorizado e temendo por minha vida. Pois acreditava que se os monstros se libertassem. Eles me rasgariam em detrimentos a qualquer momento. Mas o curador estava no controle das criaturas. E ele foi capaz de acalmá-los com um mero estalar de dedos. Terminando seu frenese. E reduzindo uns monstros a um estado dócil. Eu balanço minha cabeça em descrença. O suor frio pingando na minha testa. Enquanto murmurei minhas próximas palavras em um estado de choque. É... é tudo... é tudo... é tudo real. Sim... Respondeu o curador com firmeza. E... e quando vai acontecer? Eu perguntei através de lábios agitados. O curador encolheu os ombros. Assim que as condições estiverem favoráveis. Pode ser em um ano ou pode ser em cinco anos. Mas tenha certeza. Isso acontecerá muito em breve. Eu respirei fundo. Um milhão de coisas estava correndo pela minha mente naquele momento. Mas... havia um medo que imediatamente veio à mente. Você... Você não vai me deixar sair deste lugar, não é? Eu perguntei nervosamente. Porque... porque agora eu sei a verdade. O curador riu mais uma vez. Ha 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 ha... Pelo contrário, senhor. O passeio acabou. E... você está livre para sair quando você quiser. Eu estava confuso e suspeitava de uma armadilha. Mas eu sei de tudo. Você não tem medo de dizer às pessoas o que eu vi aqui? Diga a quem quiser. Respondeu ele com um encolher de ombros desdenhoso. Ninguém vai acreditar em você. Este museu não permanecerá neste local. E... você não terá provas do que viu aqui. No máximo, você contribuirá para a corrente que existe de medo e paranoia. E isso... só ajudará nos planos do meu mestre. Eu balanço minha cabeça em descrença. Sentindo-me fraco enquanto os monstros continuavam a me olhar para baixo. Certamente... você não acha que vai se safar disso, não é? Eu exigi. Oh... mas eu sei que nós vamos. Ele respondeu com confiança. O brilho em seus olhos se transformando em um olhar de... puro mal. O destino da humanidade já foi escrito em pedra. O reinado de fogo está próximo. Agora, se você for gentil, senhor. O museu fechará em breve. E você realmente deve fazer seu caminho de volta para casa. O curador era tão bom quanto sua palavra. Como ele me acompanhou até o elevador de espera e para a volta até meu carro na superfície. Foi me permitido sair sem ser molestado. Ele estava certo sobre outra coisa também. Ninguém acreditava na minha história. Nem meus amigos, família, os outros membros do fórum, a polícia ou mesmo vários padres com quem conversei. Todos pensaram que eu estava louco. A polícia foi até o local, mas não encontrou evidências de qualquer câmara ou elevador subterrâneo. E o enigmático curador estava longe de ser visto. Eu nunca encontrei nenhuma prova sólida para confirmar minhas alegações. Mas rumores persistiram online, com postagens anônimos falando de misteriosos museus aparecendo em locais remotos. Como no leste da Sibéria, no Outback australiano e nas montanhas do Tibete também foram mencionados, mas não há nunca um local definido. Então, eu vim aqui compartilhar minha história, na sincera esperança de que alguém acredite em mim. As coisas que eu vi, os horrores que me foram revelados, eu simplesmente não posso viver com eles. Não acredito que o destino da humanidade seja inevitável. Devemos lutar, sejam por meios convencionais ou com a ajuda de um poder superior. Devemos nos preparar e finalmente prevalecer contra as forças do mal, porque a alternativa é terrível demais para contemplar. Devemos nos preparar e finalmente prevalecer contra as forças do mal, porque o destino da humanidade seja muito importante. Devemos nos preparar e finalmente prevalecer contra as forças do mal. Devemos nos preparar e finalmente prevalecer contra as forças do mal.